E o aqui, Ali, veio até a vinícola Jô Limon, na Serra Gaúcha, pra conhecer melhor esse produto incrível que é nosso, os nossos vinhos do Rio Grande do Sul. E a gente vai fazer uma degustação. Eu já estou no meio dos parreirais. Vocês querem vir com a gente? Estão bem. Fundada por um francês em 1928, na Serra Gaúcha, a vitivinícola Jô Limon recebeu as aliadas pra um passeio pelos vinhedos e pra uma degustação dos seus vinhos maravilhosos. Alguns, inclusive, premiados internacionalmente. E olha que bacana! Você pode ter o seu próprio barril de vinho personalizado da Jô Limon. Não é demais? E esse foi mais um aqui, Ali, dessa vez, diretamente da vinícola Jô Limon. Deu sede, né? Então bora fazer um brinde. E a gente vai ficando por aqui. Foi tão bom estar com vocês mais uma vez. Não se esqueça, estamos em todas as redes sociais. Quando ficar com saudade, durante a semana, durante a noite, na manhã, qualquer dia. Estamos sempre lá cheios de conteúdo. Nos acessa, nos segue, se inscreve no canal e tudo mais. E não se esqueça, sábado que vem tem mais. Mais um Aliadas com o Aliclê. Comigo, com você, para você. Estou te esperando. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho